Fala os meninos e ae as meninas, como vocês estão, tudo bem? Ó, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E a parada é a seguinte galera, hoje é um vídeo assim Hoje eu tô meio doido hoje Tem um cara que é muito amigo meu, conheço ele faz uns 3 anos já Eu fiz bastante amizade com ele, principalmente na pandemia Que é o Mike021, o cara é muito amigo meu E pra quem não tá sabendo, vocês tem que acompanhar o canal do Mike Vou deixar aqui na descrição, que ele é pai É exatamente isso, vocês tem que ir lá no canal dele pra conferir O cara virou papai e hoje tá sendo o chá de bebê que ele vai fazer com os amigos Chá de beber Então, a gente vai no chá de bebê, mas eu não vou chegar no chá de bebê de qualquer jeito não Eu vou no chá de bebê com o ônibus, é, com o ônibus Vou levar o busão lá no chá de bebê e vamos ver no que vai dar Tô indo lá buscar esse busão agora, vocês vão acompanhar tudo aqui Bora comigo, vem Ó, os meninos já tão se arrumando aqui, nós já tamo indo já E o Mike já tá aqui também E aí, qual é a felicidade de ser papai? Ah, é um negócio diferente, acho que só você fazendo um pra você saber Rapaz, eu tenho que fazer um mesmo Mas eu acho que vai ser o chá de bebê do ano da cidade Vai, vai ser o do ano Porque chá de bebê no modelo que a gente tá fazendo, eu nunca vi Já deve ter muitos por aí, né? Deve Com certeza Deve, deve Só que, nossa assim Desse jeito eu nunca vi não Desse jeito eu nunca vi É, já ouvi falar Porém, né? Diferente aí dos outros chá de bebê Geralmente chá de bebê já acabou de nascer, né? Probeu já tem 3 meses É, já nasceu Isso aí, ó Vai no canal dele pra acompanhar Vamos começar aqui a organização desse negócio? Vamos Porque o bicho tem que pegar e... Vambora, vambora Nós estamos atrasados já Eu convidei o povo 1 hora, são 1 e 12, né? Tá 40 minutos de noite Nós estamos atrasados Então tem que almoçar aí, meu Vambora, vambora Ai, meu Deus Partiu, bebê Bora Bom, pessoal Parei aqui no posto de gasolina Tô aqui, ó Olha o Eber ali, ó Com a cerveja na mão, hein? Peguei no Flávia É isso aí, pessoal Tô aqui no posto Agora a gente parou aqui E o busão já tá aqui, ó Já trouxe o busão Na verdade, quem trouxe o busão aqui pra nós Foi o Johnny Que é o nosso motorista Porque eu não tenho carteira de ônibus, galera Então, ó Se você não tiver carteira Não ande com carro De moto Se você não tem carteira de moto Não anda Porque se a polícia pegar você, irmão Pode dar um BO Por caramba Então ele veio trazer um ônibus aqui E a gente tá indo lá pra chácara Aonde vai ser O chá de bebê do Mike Como ele disse aí no vídeo Vocês estão ligados Que vai ser um chá de bebê diferente É Open Bar Então você já imagina, né Bora lá Vamos curtir Com o Johnny aqui agora Estamos partindo Lá pra chácara Aí o caminhonetone Tô tocando o sonzeiro aí, ó Tamindo de busão Vamos causar naquela chácara lá Vamos deixar o busão lá no estacionamento Vamos causar naquele lugar lá Estamos chegando já Rapaz, engraçado que ali pra trás Não tá chovendo E aqui tá chovendo, ó Aí Tá chovendo aqui, ó Não entendi nada Mais chuva que verão, galera Dá pra ver aqui que o céu tá bem limpo E vamos que vamos Tamo na estraguinha aqui Indo pra chácara Aí, pessoal Liga o limpador aí, Johnny Só tem limpador desse lado aqui, ó Desse lado aqui não tem É, galera Um pouquinho, um pouquinho Dá ruim, né, Johnny Não tem como acertar tudo, né Mas vamos embora Aí, pessoal Tamo entrando aqui na chácara Aqui, ó Tem que tomar muito cuidado Com as árvores Que pegam no teto do ônibus Mas olha a entrada da chácara Que bonita aqui, ó Top, hein Vamos que vamos Já tem uns carros lá na frente já Tamo chegando aqui, galera Estacionar o busão Vou mostrar um pouquinho Da chácara lá pra vocês também Ô, bonito lugar, né, velho Top Topzera Chá de bebê do Mike 021 Louquinho da cabeça Ah, moleque Vamos embora Ó, tem um campo de futebol aqui, ó Dá pra jogar uma bola Aí sim Trator Ó, tem trator Nós estamos chegando de ônibus aqui O pessoal vai achar que nós estamos Vem fazer show Ah, se pá Nós já monta, né Nós já estamos aqui mesmo Já monta ali já E o pau tora O pessoal de hoje me deu a ideia aqui De falar que vai ter o show do Cassi Marcos Aqui no chá de bebê do Mike O que você acha? Legal a ideia, mano Você que me deu, né, na verdade Estava me dando ideia aqui Eu falei Cara Vou falar pros outros aqui Vou falar pra todo mundo Vou falar com as pessoas aqui Vou falar Não, show do Cassi Marcos hoje aí Bora Aquele jeitão Ah, moleque Bora Eu já tô vendo garotas Tava em guirreia aqui, ó Vamos ver se Tirou a carteira ontem, né? Tirei ontem Tava em guirreia aqui O cara do detran cansou de mim Ah, aí, ó Entregou a carteira Aí ele me entregou Aí, ó Panameira do Mike Já tá estacionada aqui Rapaz, mas que carro bonito, né, velho? Top Galera Uma Panameira dessa Dois buzões desse aqui Brincando Top demais Aí, pessoal O buzão tá estacionado Aí, ó Tá bonito o bicho, hein? Depois eu tenho que fazer um vídeo dele Depois pra mostrar tudo certinho Toda a reforma Que a gente fez nele Ele tá top Bonito demais E aí, fi? Bom? E hoje eu vou falar pro pessoal aqui, galera Que vai ter show do Cassi Marcos aqui No chá de bebê do Mike E do fi dele Vambora Esquece Rapaziada Olha que lugar bonito, gente Dá uma olhada aqui, ó Cara bonito, hein? Chique Que lugar bonito Olha o buzão lá encostado lá Dá pra ver de longe Muito top, galera Hoje é o chá de bebê do Mike 021 aqui Tamo aqui Vamos curtir um pouquinho Top Ó, o Margin já tá ligando o som aqui E aí, Margin? Tô falando pra todo mundo Que hoje é show do Cassi Marcos aqui Ninguém vai entender nada Eu postei na história aqui Deixa eu ver o comentário Ninguém vai entender nada É show do Cassi Marcos Do chá de bebê Tô falando pra todo mundo Eu falei com você Que eu ia vir com o buzão, hein? Aí sim, ó Vou fazer uma propaganda ali Pra atrair mais gente Trazer leitinã E fralda aí pro chá de bebê, né? É verdade Acho que já que trouxe o buzão Ele podia cantar, né, não é? Com certeza Tô falando pra galera aqui Tô falando pros copos Vai no pelo mesmo, assim Estica a garganta aí Faz o gargarejo Sobe aqui nesse palco de madeira aqui E ó, o Chico Olegio já tá ali, ó Na plateia Aí, ó E aí? A vaga tá meio dormindo Em pé ali, mas Normal Tô falando pra todo mundo Que é show do Cassi Marcos Não, eu vou ali fazer um story agora Pra fingir que vai ter mesmo Vamos, vamos, vamos Fingir que O brabo De repente eu peço pro editor Fazer um photoshop E colocar ali o Gustavo Lima também, né? Fala duas atrações nacionais Vai vendo Vambora É isso aí É pessoal Tá todo mundo aqui achando Tava conversando com a galera aqui Tá todo mundo aqui achando Que vai ter o Chico O Cassi Marcos mesmo Que eu vou curtir um pouquinho aqui agora E é nóis, ó Deixa aquele like Se inscreve no canal aí Que Tem conteúdo novo pra vocês, beleza? Rapaz Por nada não Tô mostrando o busão aqui, ó Mas olha Essa panameira Linda demais, né bicho? Cê tá doido Um dia Quem sabe um dia eu chego lá Um dia eu chego lá Aproveitar também No próximo vídeo Vou falar pra vocês Que eu tô com uma ideia Pra fazer no canal E vocês tem que dar opinião O que que vocês vão achar Mas no próximo vídeo Então vocês tem que ficar ligado Ative o sininho aí Todas as notificações, viu? Vambora Vamos lá curtir um pouquinho Chama, bebê Valeu Tchau 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 Tchau